Professor, agora a gente vai começar a parte gostosa. E a parte deliciosa, que é didática também para os orelhas secas, como a gente fala aqui no Nordeste. A gente sabe que motociclismo é cheio de orelhas secas, né? A galera que gosta de comprar resto de rico. Aquelas desgraças, né? Aquelas bombas desgraçadas. E você, como mecânico, você deve receber um monte de bomba dessas que você olha e você fala assim Zuta que lariu, mas eu vou ganhar dinheiro porque o cara comprou uma bomba. E é isso, e tá cheio. E aí vamos falar de moto véia, principalmente as motos de 4 cilindros, resto de rico. E eu queria que você contasse, claro, sem citar nomes, a última bomba que você pegou lá no IBMM. A última bomba que o cara disse assim Pô, fiz um negocião, comprou uma bomba de 4 cilindros, resto de rico. E ganhou de presente, sei lá, 20 mil reais aí pra gastar em peças. Sei lá, conta aí. Pô, eu evito, pra te falar a verdade, eu nem pego, cara. Não, mas não tem como evitar, né? Não tem como evitar, eu tô... Ó, aconteceu hoje, tá? Essa não é nem resto de rico, tá? Hoje? É, hoje, um cara com revisão, tudo em ordem, uma R1 2012, mas ele reclamou que ela tava falhando. A R1 tá sim, acessado, encomendou a revisão, os pacotes de revisão, mas pra dar uma checada que ela tava falhando. Minto, essa foi na SRAD. Eu tô com a R1 e com a SRAD, uma SRAD 1000 2005. A Brava... 2005? Eu gosto muito da máquina, né? Aí o cara tá sem luz de reserva, porque a SRAD não tem ponteiro. Então a Suzuki com 5 litros, ela pisca a luz, quando chega com 2 litros, ela estanca a luz de gasolina acesa. Então ele tá sem sistema da luzinha. Só vem na bomba. Tem que trocar a bomba. 15 mil reais. Sério? Só a bomba. Tá, mas tem mais alguma coisa? Além disso? Aí ele fala, ó, não, você acaba a gasolina e empurra, pode deixar. Caraca, 15 mil, mas assim, mesmo se compra lá fora... Porque a galera... Ah, lá fora você vai pagar pouca coisa a menos, você vai ser taxado aqui do mesmo jeito, né? Então acaba saindo mais de 100% lá de fora. Então é um pouco mais barato, mas é caro pra caramba. O que que a galera tem que entender? Vá, fala, fala. Tem que entender e pôr na cabeça. Olha, eu comprei uma moto 90 e não sei quanto. 2 mil e não sei quanto. A peça é mais cara do que de uma moto zero. Número 1, não tem mais fabricação. Quem tem é relíquia. E se você tiver que fazer uma encomenda especial, é mais caro que a zero. Ou seja, entrou nessa brincadeira de... Meu sonho é ter uma nave espacial de mil cilindradas, quatro cilindros. Faz as contas primeiro, hein? Vai gastar e não é pouco. Eu tô com uma bandite com supostos 4 mil quilômetros, estourou o selo do cabeçote e começou a me estourar água no óleo. A OS dele tá em 7 mil reais. Por enquanto. Pra trocar selo de cabeçote. Entendeu? Ai, China, tô louco. Não, é peça. Cabeçote de um barão. 16 setentores de válvula. Vai, vai, vai. Mais um barão e tanto. Mais isso. Meu. Mais três pausas de peça. China, por favor, fala pra molecada. Tem uma molecada aí que cresceu lá na primeira década vendo a galera rodar de hornetão e de xijotão. E o sonho dessa molecada que hoje já tá com quase 30 é ter o hornetão e o xijotão. E eles querem ter essa desgraça. Fala pra esses meninos, fala aí pra essa molecada. Como é que tá essas hornets de hoje? Até o xijotão que é barato. Como é que tá esses hornetão? Principalmente o carburado. É só o pó da rabiola, né? Aqui em São Paulo você não vê mais. Extremamente muito raro você encontrar com uma. Xijota um pouco mais que é um pouquinho mais nova. Hornet, quando você vê, é só das últimas. Das carburada aí. Muito tempo que eu nem vejo elas. Não, mas mesmo das últimas, a galera esmerilhou, cara. Não, não tem. Não tem. Uma inteira eu não conheço. Uma falou, nossa, vou comprar. Eu compraria. Não, eu não conheço. Conheço várias que tem. Você compraria, se o cara chegasse assim com uma CB 1300, que é uma moto que eu sou louco, né? Se o cara chegasse uma CB 1300 pra Honda, essa Honda, e olha que tem um patrocinador meu que tá vendendo uma dessa, eu não tenho coragem não. É muito cara, velho. Mas é maravilhosa. É porque essa Honda, essa CB 1300 é um sonho, cara. É ser legal. Você teria coragem de comprar uma moto com quatro cilindros? Teria. Teria, mas das novas. Usada, velha? Não, usada velha jamais. Velha, velha. Não tô falando zero, não tô falando zero. Eu sou da época de lançamento de Hornet, lançamento de R1, lançamento de Hayabusa e tal. Não tem nenhuma dessas aí hoje, não. Nem dono de oficina. Não, eu não teria não. Por quê? Ela tem que ser muito bem tratada. Ela parou na oficina, o cara acha que é uma moto velha, espera uma ordem de serviço pequena, e tá achando que eu que sou louco, velho. Eu já... Tem uns que eu não tenho paciência, eu já mando pra aquele lugar na cara dele, meu. Eu falo, ah, essa merda aí, meu. Você que não sabe onde você se enfiou, cara. Eu ando de burger, mano, cara. Não me enche o saco. Ah, é? Eu ia falar isso pra você. Eu ia perguntar isso. E minha burguinha amarelinha, como é que tá? Cada vez mais nova, é impressionante, meu. Meu, o que eu preciso trocar nela é original, de fábrica, custa 100 reais o negócio. Não tem erro. Galera, a China anda de burger, meu, galera. De how to do burger, anda de burger, mano. Não, a galera do Bom Café, quando o cara me pergunta, que moto você tem, em burger? Como é uma Lander também, né? Que moto você tem, em burger? Quantos anos? Não, não, Marcos. É 2006, a minha. A minha, eu peguei ela em 2012, na verdade. A galera não acredita, né? Vixe, a minha desde então, não para. Não para. Tem que ter uma lógica. Aqui em São Paulo, não cabe moto grande no dia a dia. Quem anda de moto grande é o cara que vai primeiro a moto grande, aquele tesão, quer rodar, quer rodar, quer rodar. Para a gente, não. A gente é deslocamento rápido, econômico, não vão me roubar, não vão levar tiro e vamos embora, né? Estou roubando Himalaia em São Paulo, cara. Mas sabe o que eu estou achando? Esse lance de Himalaia. Eu estou indo para São Paulo, né? Inclusive, quando eu estava aí agora, em setembro, pegaram, infelizmente, assaltaram o cara com a Himalaia. Eu estou achando que os caras estão confundindo a Himalaia, cara, porque ela estava cheia de mala, de alumínio, não sei o quê. Acho que os caras estão confundindo, porque a Himalaia... Acha que é uma big trail, né? E vai para cima, né? E vai para cima, né? Tchau, tchau. E vai para cima, né? Tchau, tchau. E vai para cima, né? E vai para cima, né? É isso aí, né? A CIDADE NO BRASIL